salve galera beleza olha que caixinha top da nossa cliente lá de santos e as mim ramos ela pediu que um kitzinho taramps 10 440 md 1800 processador da expert fonte 120 amperes tudo show de bola e a plaquinha né boa e velha plaquinha que o pessoal fala a bruno e essa plaquinha é boa mesmo ela substitui tranquilamente um player da pai gente a regulagem se tá sendo feita pelo processador mas a plaquinha ela dá a resposta totalmente fletada ou seja ela responde é todo o espectro audível não tem diferença nenhuma na resposta com relação ao cd player então fiquem tranquilos partir do momento que você opta pela plaquinha tem até algumas vantagens como relação é custo benefício principalmente mas também menos suscetível interferência ruído então a plaquinha top agora vamos lá eu vou colocar umas músicas igual coloquei no último set que eu havia colocado aquele meu projeto residencial umas músicas de grave bem puxado porque o pessoal ficou com curiosidade então tá aí queria agradecer mais uma vez a preferência da yasmin e vou deixar o sete aqui tocar vamos lá um dois três e e ai 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 tá aí a Oh Deixar baixinho aqui Só pra gente bater um papo aqui A respeito do produto, né? Ó, seguinte Esse clipe aqui Do MD-1800 A gente já fez o teste de bancada Ele não safe a onda Quando tá só luzinha amarela acesa A hora que acende o vermelho Junto com o clipe, aí sim que ele tá enquadrando Então a gente setou o limiter Aqui do canal Que tá o MD-1800 Pra quando ele tá começando A avisar que a partir dali Vai entrar no clipe Propriamente dito, que seria o vermelho Então não tem perigo, tá tocando Redondinha A fonte 120 tá segurando todos os picos Perfeitamente, cravado o tempo Tudo em 14.4 Ambos módulos frios Processador tá aqui Top, bem fixadinho Show de bola Ah Bruno Quanto que ficou essa caixa? Cara Seguinte O preço é calculado em tempo real No anúncio dessa caixa Por exemplo Se você quiser um outro alto-falante O sistema já vai lançar o preço pra você Nesse caso aqui A nossa cliente escolheu ST450 D405 Trio Vulcan 3.8 E os demais componentes que vocês estão vendo aqui Detalhe interessante Nem o Super Twitter Nem o Driver Estão utilizando o capacitor Em virtude de Estarem utilizando o processador de áudio Aqui eu coloquei o Bridge Pra um Super Twitter E o Bridge pra um Driver Lembrando que Esse amplificador consegue tocar Dois Drivers E dois Super Twitters Normal Tranquilamente Em cada Bridge Mas Isso é assunto pra outro vídeo Agora com relação aqui O MD-1800 Tranquilo também A gente sabe A gente já fez um teste Ele dá aproximadamente 2100 watts De potência real Então A 14.4 Tá com uma potência de sobra legal Pro Vulcan Então tá aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Vamos deixar tocar um pouquinho alto Mais um pouco Eu não te lago Você faz gostoso E ainda põe leite condensado Vê dee 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 de A gente baixa o volume e pode se ligar aqui para a chave seletora da fonte sem problemas. Show de bola. Está aí. Mais uma vez, obrigado aí pela preferência, Yasmin. E o pessoal que quiser comprar uma caixinha igual, é só entrar no site. Eu vou deixar o link aí para você montar uma caixa de acordo com os produtos que você quer. Se você quiser o Tornado, se você quiser o SDS, a gente já vai mandar tudo compatível, tudo bonitinho para você, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.